Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje na região da rua 25 de Março Colole Pedraria, uma loja que tem muitas opções aí de pedrarias para quem trabalha com artesanato Vou tentar mostrar nesse vídeo um pouquinho de tudo que você encontra na loja Bora para o vídeo A loja fica no número 40 da rua Florencio de Abreu É paralela a 25 de Março A descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para você Aqui são umas contas, pacote deles vem com 500 gramas, R$19 Na época que eu estou gravando aqui você encontra por R$19 pacote com 500 gramas Esse aqui tem muita opção de formato, R$20 o pacote Todo esse pedaço dessas contas aí para fazer pulseira, colar, R$20 pacote também com 500 gramas A miçanga ela já é feita de vidro, pode fazer pulseira, colar, artesanato R$15 essa embalagem deles vem também com 500 gramas Muita opção de cor Essa prateleira aqui toda ela é de miçanga Esse já é um miçangão É de vidro também com 500 gramas A diferença é que a miçanga ela é menor e o miçangão ele é maior 500 gramas pacote, R$29 Mesma situação da miçanga, muita opção de cor E aqui vidrilho canudinho Também é de vidro, usa muito para artesanato, para roupa R$17 o vidrilho canutilho desse pequeno E aí também tem opção de cor Um pedaço grande que você vai encontrar a paitê de tamanhos diferentes e muita opção de cor Esse eles estão vendendo R$18,90 Tem o menor, esse marronzinho menor Maior, esse aqui é bem grandão Cor e tamanho, muita opção E aí tem uns que tem brilho e tem outros que são fosco Esse aqui mesmo ele é fosco Você pode estar vindo aqui pegar um pacote só que eles vendem desses paitê aí Contas de madeira, muita opção de formato Conta de madeira 18 milímetros, 200 gramas, R$44 Aqui já tem uma outra que vem com 100 unidades, R$22 Essas aqui são umas contas menores, R$22 o pacote Se você estiver procurando Contas em madeira você encontra essas que são as maiores E aqui tem umas que são bem pequenininhas, olha o tamanho disso Contas de madeira Estras de metro Esse estras deles aqui que está na promoção R$75,00, 100 metros Contas em resina O preço desse aqui é R$18,90 o pacote Muita opção de formato Para fazer pulseira, colar Lembra que o pacotinho vem com 500 gramas R$18,90 R$18,90 E essas contas elas são furadinhas Para você estar passando um fiozinho de silicone Ou uma linha, dependendo do que você for fazer R$18,90, essa é menor Aqui em cima já tem a maior dela E aqui já tem um outro formato E na mesma cor Esse é um verde neon Preço também R$18,90 o pacote Na verdade essa fileira aqui é toda de verde R$18,90 o pacote com 500 gramas Olha o tanto de cor que tem aqui Essa aqui é meia quadradinha Todo esse pedaço aqui de contas O preço é R$18,90 o pacote com 500 gramas Eu não sei se o nome é contas Estou chamando de contas Porque aqui na etiqueta está escrito só Murano E aí o GG está R$4,20 O G está R$2,40 O Búzios está R$2,70 Tulipa R$4,20 E Murano com Strass R$4,20 Muita opção Todo esse pedaço aqui é de Murano Tem a opção de formato E o legal é que você pode estar pegando separado Lógico que pegar isso aqui na quantidade E vai ficar mais barato Contas de cristal de 8mm E aqui está falando que no pacote Vem com mil peças no total Ela é até mais pesada Porque é cristal Preto, marrom, verde, bandeira e azul bebê R$95 Tem uma outra do lado Vermelho, azul, royal, amarelo e rosa Que está custando R$120 O pacote com mil peças também Contas de cristal de 8mm Chama Rococó O pacotinho está R$37 Bastante opção de cor Tem essa florzinha verde com branca Que é bem comum da gente encontrar E eu estou vendo que tem tamanhos diferentes também Rococó com cabelo Esse aqui já está custando R$32 O pacote dele Rococó com Strass O pacote vem com 100 peças Está vendo a flor aqui Ela tem um Strass no meio R$27,30 com 100 peças No pacotinho aí também você vai ter opção de cores Dessa flor com Strass para vender Pérola ABS Ela é uma pérola de uma qualidade melhor Ela não descasca tão fácil Começa da maior lá em cima Até essa menor aí O tamanho 6 de 18mm O preço está R$34 O tamanho 6 para cima O pacote vem com 500g também Pérola ABS 4mm e 5mm A de 4 está R$59,40 E a de 5 está R$49,50 Pérola ABS Contas acrílicas transparente Tem uns lustres Umas luminárias O pessoal costuma usar esse tipo de pedra Aqui tem um É de cristal Que eles vendem aqui também Essa pedrinha de cristal Mas pode ser feito Com essas contas acrílicas Essa aqui mesmo é de tamanho Bem similar àquele lá Um pouquinho a coisa menor R$34 o pacote com 500g Muita opção de tamanho De formato E tem uma aqui Que eu peguei na mão antes Essa aqui Olha como está com brilho bonito Você encontra para vender A R$34 o pacote com 500g Contas irisadas São bonitas Viu Isso aqui para fazer bijuteria Fica legal R$18 o pacote com 500g Pitanguinha irisada É um outro formato Tem bastante opção de cor dela Olha essa aqui Como está diferente R$18 o pacote com 500g Arroz irisado Outro formato Todas elas tem bastante opção R$18 o pacote com 500g Lentilha irisada É o formato Lembra uma lentilinha R$18 o pacote com 500g Essa irisada Com bastante opção Manta strass O preço de uma manta É R$45 Se você comprar A partir de 10 unidades Ela cai para R$35 É muita opção de cor Tem esse pedaço todo de manta E aqui do outro lado Mais opção de cor Olha essa aqui Como está diferente Bastante opção Dessa manta strass Chatom ABS Esse ABS Ele não descassa A qualidade dele é melhor Chatom tem muitos formatos R$23,10 o pacotinho Para encontrar menor Maior Prata Dourado Esse aqui é o cordão De pedregulho Para quem quer fazer colar Ou vai fazer uma bijuteria Um artesanato O P está R$3,70 O M está R$4,70 E o G R$5,25 Aqui é um cordão Madre Pérola Custa R$5,80 Você vai encontrar cordão De todo jeito Para vender também Cor Muita coisa de fora Colore é uma loja Bem completa Desse segmento Essa região Da 25 de março Você tem algumas opções Desse segmento Inclusive eu vou deixar Agora no final Uma playlist Para vocês Com vários vídeos Antigos Que eu fazia muitos vídeos Antigamente Lojas de artesanato E pedraria Para o canal Inclusive eu mostrei Prédio aqui Da ladeira Porto Geral Que é inteiro só disso Armarinhos aqui Vários onde eu mostrei Esse tipo de produto Vindo aqui Para essa região Pesquisa Você sai comprando Tudo na primeira loja Que você entra Espero que de alguma maneira Esse vídeo seja útil Para vocês Aproveita e já se inscreva No canal Que toda semana Tem vídeo novo De algum comércio Dessa região central De São Paulo Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo